E você é pra mim Muito além do que você possa imaginar Se eu respiro é por você Você mora aqui, amor No meu coração Isso não é ilusão E você é assim Tudo que eu sempre quis Com você eu sou Com você sou mais feliz Você é pra mim Meu grande amor Um presente do Senhor Às vezes nós brigamos Nós nos desentendemos Mas depois Ficamos juntos Às vezes nós brigamos Nós nos desentendemos E depois Nós nos amamos Hoje é o meu amor Que eu sempre quis Te quero com você Sou mais feliz Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo E você é pra mim Muito além do que você possa imaginar Se eu respiro é por você Você mora aqui Te amo Amor No meu coração Isso não é ilusão Isso não é ilusão Você é assim Tudo que eu sempre quis Hoje eu te encontrei Hoje eu te encontrei Com você sou mais feliz Você é pra mim Um grande amor Presente do Senhor Com todo casal acontece Às vezes nós brigamos Nós nos desentendemos E depois Ficamos juntos Às vezes nós brigamos Nós nos desentendemos E depois Nós amamos Você é o meu amor Meu amor Te quero com você Sou mais feliz Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo Te amo Te amo O seu meu amor Meu amor Te quero com você Sou mais feliz Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo